Olá, eu sou o Kev. E eu sou a Laura. A origem dos deuses, mitologia grega. Eu tava atenta, tá bom? Guilherme, analisa? Análise? Análise. Ah, tá. Play. Qual o nome, cara? Você gosta de mitologia? Sim. Se a resposta for não, não tem problema. Com essa série você vai gostar. Opa! Eu adoro mitologia. Mas eu não sei a diferença da nórdica pra grega direito. Ah, também não. Lógico que não tem história. Mitologia? Ha! Só um cadáver do carilho. O motivo de muita gente achar que mitologia é chata Não é chato. É não, gente. Eu não aprendi nada na escola. É professor de história que já tá de saco cheio e fazia a gente assistir algum documentário absurdamente chato. E os desenhos, véi. Onde você é o sonífero na sala? Nossa, cara. Isso era que deu um sonífero na sala. E é aí que entra o mitologia. A ideia desse quadro é contar essas histórias da maneira mais descontraída possível. Como se fosse uma conversa de bar. E a maior vantagem desse tema é que todo mundo já conhece os grandes personagens e até já ouviu falar das histórias. Mas ninguém sabe realmente o que aconteceu em cada uma delas. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do Minotauro. Mas algum de vocês conhece a história dele? E até as mais famosas... Mano, eu tinha um bagulho de Minotauro que eu morria de medo de ver que ele ficava lá no labirinto e os caralhos. Acho que era na Record. Bem de antigamente. Morria de medo de assistir. Tipo os 12 trabalhos de Hércules. As pessoas só conhecem a versão da Disney. Que é bravo. É bem diferente da original. Mas é bravo. Mas chega de enrolação. Vamos começar essa bagaça. A primeira coisa que tem que ser dita é que uma mitologia nada mais é que um conjunto de lendas criadas por um povo durante muitas gerações. E elas eram usadas para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Por exemplo, quando os povos... Pô, mano, mas aí no bar todo mundo já levantou e foi embora, né? Olha o bicho. A primeira coisa que tem que ser dita imagina ele no bar tomando ser... A primeira coisa que tem que ser dita é só uma mitologia. Estou brincando, viu, Guilherme? Uma mitologia nada mais é que um conjunto de lendas criadas por um povo durante muitas gerações. E elas eram usadas para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Por exemplo, quando os povos nórdicos escutavam um trovão, eles diziam que era algum deus passando com sua carruagem pelos céus. E assim surgiu Thor, o deus do trovão. Tendo dito isso, a gente pode começar a falar da minha mitologia favorita, a grega. Tetas! Bundas! Os relatos escritos mais antigos que se tem documentado são os dois poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e um pouco depois a Teogonia, escrita por Exíldo, onde ele fez a primeira árvore genealógica dos deuses. Lembrando que tudo isso é antes de Cristo. Mas antes que isso vire uma aula chata de história, vamos começar a falar dos primeiros deuses. Muita gente acha que o deus mais antigo é Zeus, porque ele é o rei do Olimpo e tem aquela barba branca. Mas não, tem muita coisa para trás de Zeus. A primeira divindade foi o caos, o deus do vazio. Ele era o tudo e o nada. O Dragon Ball é o maior fato. E como já era de esperar, não demorou muito para ele ficar entediado. Então literalmente do nada, ele criou Gaia, a deusa do planeta Terra. Ou melhor, ela é o planeta Terra. Sim. E quando o caos viu que ele conseguia fazer isso, ele já se empolgou. Então na sequência, ele gerou Tártaro, o deus do submundo, que futuramente vai ser o lugar para onde os mortos vão. E por último, o caos gerou um par de gêmeos. Erebus, o deus da escuridão, e Nyx, a deusa da noite. E faz sentido que eles sejam gêmeos, porque convenhamos, um para a escuridão e um para a noite é bem redundante, né? Um só já cuidava do blackout. A partir daí, a gente começa a ver os netos do caos. Nyx, sozinha, gerou 12 filhos. E dentre eles, os mais relevantes são Sem pai. Eres, a deusa da escuridão, que é uma personagem fundamental na história da guerra de Troia, que eu ainda vou contar um dia. E também, dois gêmeos. Hypnos, o deus do sono, porque Hypnos é literalmente sono em grego, então a hipnose vem daí. E o irmão dele, Thanatos, o deus da morte. Então, mais uma vez, faz sentido que sejam gêmeos, porque a morte nada mais é que um sono que você não acorda mais. Mas voltando ao planeta Terra, o sono é o estado de morte, dívida, né? E agora você deve estar pensando, peraí, nós temos um planeta com esse nome. E você está correto, amiguinho, vai ganhar um biscoito no final da aula. Urano é o sétimo planeta a partir do Sol. Mas o que você provavelmente não sabe é que todos os planetas do sistema solar são deuses gregos. As pessoas só não reconhecem porque a gente usa os nomes romanos deles. Não se preocupe, eu vou explicar. O que aconteceu foi que o povo romano daquela época foi muito influenciado pela cultura grega. Então, eles acabaram adotando muitas das crenças e do estilo de literatura deles, fazendo com que a mitologia romana seja praticamente igual à grega, só que com nomes diferentes. Então, Mercúrio é Hermes, Vênus é Afrodite, Terra é obviamente a Gaia, Marte é o Ares, Júpiter é Zeus, Saturno é Cronos, Urano é o único que já está com o nome grego, Netuno é Poseidon, e Plutão, que não é mais um planeta, é Hades. Ah, e de brinde, o Sol é o Hélio, que foi a inspiração para o nome do elemento. Mas voltando à história, depois de Urano, Gaia gerou mais dois filhos, Órias, o deus das montanhas, e Pontos, o deus do mar. Ou seja, ela estava fazendo um paisagismo nela mesma. É, a partir daí, os deuses começaram a parar de ter filhos assexuadamente, e começaram a ter filhos incestuosamente. Isso é muito comum em todas as mitologias. Começou a bagaceira. Até se você parar para analisar a história da religião cristã, da onde você acha que vieram os netos de Adão e Eva. Então Gaia copulou com Urano, o que mesmo assim, a parte do incesto, já é bem bizarro. Como é que o céu faz sexo com a terra, sabe? Eu queria entender a logística. Tipo... Só aceita, velho. Só aceita. Eles são deuses, mano. Aí, ó! Mas com isso, eles conceberam 12 filhos, os chamados titãs. Não, não esses. Nossa, que novo. Não! Os titãs são esses aqui. Quem quiser ver com calma, é só pausar o vídeo. Tá bom. Teia é a visão, Febe é a lua, Mnemosine é a memória, Temes é a justiça, Tets é a água fresca, Ré é a maternidade, Criuses são as constelações, Iapeto... Tomei só um minutinho, né, gente? Iapeto é a mortalidade, Oceanos são os oceanos, Céus é o conhecimento, que por sinal é um jogador da Red, né, no League of Legends, Céus. Imperium é a luz e Cronos o tempo. Tava assistindo ontem, CBLOL. Depois disso, Gaia e Urano decretaram que não era pra nascer mais nenhum Titã. Mas como não existia camisinha naquela época, ela continuou engravidando igual. Só que ao invés de nascerem deuses, começaram a nascer monstros. Ixi, Maria. Sendo eles três Ciclopes, Brontes, Sterops e Arges. Tem nomes de Ciclopes? E depois os Hecatonqueros, que entram pro top 10 de criaturas mais bizarras da mitologia grega. E o motivo é que cada um deles tem 100 braços e 50 cabeças. Dá pra desenhar? Muitos artistas já tentaram retratar como eles seriam. Não tem como. Sendo que algumas representações ficaram muito boas. Como é que deu assim? Ah, tá, peraí. Tá como eles seriam. Tá ligado bem, tudo. É. Algumas representações ficaram muito boas. Outras, nem tanto. E aí, Urano, vendo as criaturas que ele mesmo gerou, sentiu repulsa dos próprios filhos e disse que o único lugar que eles mereciam ficar era no submundo. Sendo que essa é a primeira vez... Sendo que essa é da Laude. É, sei lá, quem é da Red, quem é da Laude. Valeu, Búzio. Tamo junto, mano. Que isso. Obrigado, viu? Mas isso tinha um problema. O submundo fica no centro da Terra. Ou seja, dentro de Gaia. Então, quando Urano aprisionou os ciclopes e os hecatônquiros nas profundezas do planeta, Gaia começou a sentir muita dor. E aí, você pode interpretar que as dores eram literalmente uma dor de barriga por ela ter criaturas dentro dela ou que o sofrimento era, na verdade, a tristeza de saber que os filhos dela estavam aprisionados. Eu diria que é os dois. Mas aí, Gaia bolou um plano. Com a ajuda de Nyx, ela juntou o mineral mais resistente que ela encontrou nela mesma. No caso, o adamante. Que é um termo arcaico para representar algum material muito resistente. E eu acredito que também tenha sido a inspiração para o adamante no Wolverine. E com esse material, ela fez uma foice. Aí, quando Urano saiu para na padaria, ela chamou todos os filhos e disse que um deles teria que usar essa foice para castrar o Urano. Porque os deuses são imortais. Esse era o máximo que ela podia fazer. E tinha que ser outro deus usando a foice porque ela ia distrair o marido para que ele não percebesse o que ia acontecer. Mas quando os filhos dela ouviram esse plano, eles ficaram chocados e pularam fora. Menos um. O único que aceitou foi Cronos, o mais novo e mais rebelde dos filhos. Aí a Gaia explicou melhor o plano. Ele era para ficar escondido e na hora que o Urano viesse fazer sexo com ela, esse seria o momento que ele ia estar mais distraído. O que é verdade. Nesse tipo de situação pode estar acontecendo até um terremoto no quintal e o homem não vai nem olhar para o lado. Mas o que eu realmente queria saber é como é que ela contou isso para o Cronos, o caçula dela. Porque deve ter sido a conversa mais constrangedora do mundo. Filho, pega essa foice e se esconde ali atrás do criado mudo. Acho que tira legenda. É. Ou seja, a chance do Cronos ter um desenvolvimento psicológico sadio é zero. Mas de qualquer maneira, tipo o filho da oração, o Urano chegou, olhou para a Gaia, começou a tocar um Barry White, ela fingiu que estava interessada e quando chegou a hora do vamos ver, o Cronos surge das sombras e pá, vai mijar sentado quase da vida. E existe uma outra versão dessa história que diz que não só os ciclopes e os hecatonquilos foram aprisionados, mas sim todos os titãs. Então Cronos estaria dentro do ventre de Gaia e cortou a genitália do pai durante o ato sexual. Ficou lá dentro. Com isso, a gente chega à conclusão de que as pessoas podem dizer que mitologia é qualquer coisa. Menos chata. Continuando a história. Até então, Urano era o rei dos titãs, mas depois de ser derrotado, Cronos assumiu esse cargo. O que é justo, levando em consideração o que ele teve que fazer. Com isso, Gaia ficou muito feliz porque finalmente os filhos dela iam ser libertados. Ou pelo menos, era isso que ela achava que ia acontecer. Porque Cronos chegou e falou os monstros não vão sair. Gaia ficou pasma e foi aí que ela percebeu que Cronos não atacou o Urano para salvar os irmãos e sim para usurpar o pai e tomar o lugar dele. Então Gaia olhou nos olhos de Cronos e profetizou que ele seria destronado por um de seus filhos assim como ele fez com o pai dele. Cronos deu as postas e saiu. Que nem novela mexicana. Aí, sendo o soberano e o mais forte dos titãs, a primeira coisa que ele fez foi escolher Réia como sua esposa e rainha. Isso, irmã! Começou o reinado de Cronos que foi bem mais longo que do pai. Nesse período ele decidiu que não seria uma boa ideia brincar com a profecia de Gaia. Então, ele resolveu não ter filhos. Já seus irmãos tiveram vários. Sendo que um deles Prometeus, filho de Iapito, criou o homem. Fazendo dessa a primeira geração da humanidade. Aí, muito tempo se passou sem quebrar o homem. Então seria Prometeu o Deus do Fogo que criou o homem. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Que loucura, gente. Aí, muito tempo se passou sem grandes problemas. Exceto que Réia estava muito infeliz porque ela era a deusa da maternidade casada com o cara e não queria ter filhos. Então chegou uma hora que ela ficou de saco cheio e acidentalmente esqueceu de cuidar a folhinha. Resultado, ficou buchuda. Mas Cronos era um cara precavido. Ele nunca esqueceu a profecia feita pela mãe barra avó dele. Então, ele resolveu aprisionar os seus descendentes. Só que Cronos foi mais inteligente que o pai. Ao invés de prender dentro da mãe, quando a primeira criança nasceu, ele pegou e devorou. E isso foi acontecendo com cada filho. Hestia, Hades, Demeter, Poseidon. Hades também? Era. E agora, quem gosta de mitologia já deve ter percebido que se tem Hades e Poseidon, está faltando alguém aqui. O que nos leva à próxima parte da história. Réia não aguentava mais ver os seus filhos serem devorados. Então, quando a sexta criança nasceu, ela escondeu o bebê. E quando o Cronos chegou... Ô, 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 peraí, dá uma pausa. Eu não posso ser o único que está com essa dúvida. Como é que isso aqui engravidou isso aqui? Pensando bem, eu não quero saber. O importante é que no lugar da criança, ela entregou uma rocha enrolada no cobertor. E eu gosto de imaginar que era uma pedra com um smile pintado com canetinha. Será que esse que escondeu era deus? Ah, capaz, né? Aí, como já era a sexta vez que o Cronos estava fazendo isso, ele nem prestou atenção, ele só mandou pra dentro. A partir daí, a vida dos titãs continua normalmente. Mas o que eles não sabiam é que o último filho de Cronos estava sendo criado escondido em uma caverna. E, obviamente, ele não tinha como se criar sozinho. Quem cuidou dele foi sua avó, Gaia. Então, esse garoto por muito tempo foi mantido em segredo na ilha de Creta. E ele foi crescendo e se tornando cada vez mais poderoso. Até que, depois de décadas de treino, ele sentiu que finalmente tinha chegado a hora de cumprir a sua missão. Confrontar o rei dos titãs, libertar seus irmãos e concretizar a profecia de Gaia. Zeus. O nome dele era Zeus. Ah, mentira! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra quem ficou curioso com esse final, não se preocupe, eu vou terminar de contar essa história no próximo Mitologia. Eu só não quero que esses vídeos fiquem muito compridos. Porque assim eu posso Podia ter metido uma hora de vídeo aqui. Né? Podia. Tá uma cestinha de boa, velho. Podia ter metido uma hora em mim aí que eu nem ia ver. Isso é Guilherme Annalina, senhoras e senhores. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.